Música Amanhã acontece aqui na FURB um seminário que vai discutir os 50 anos do golpe militar de 64. É sobre esse assunto que a gente conversa com o professor Nelson, que é organizador desse evento. Como que vai funcionar esse evento, professor? Boa noite, né? É um evento que trata exatamente sobre os 50 anos do golpe civil militar, que está comemorando nesse dia 31, o dia 1º. E nós vamos fazer, então, no auditório do Bloco J, a partir das 18h30, um debate com quatro expositores, onde nós vamos ter professor da universidade, temos membro da Comissão da Verdade aqui de Santa Catarina, temos anistiado político e temos também aquele que era militar na época e que participava, de outra forma, não como torturado, mas mais do lado do torturador. Então é um debate que vai envolver várias perspectivas, inclusive questionando a própria lei da anistia, que não puniu nenhum daqueles que tiveram cometendo atos da ditadura e matando pessoas. Enfim, é um debate que está aberto ao público, a entrada franca, a partir das 18h30 no auditório do Bloco J. Professor, só ressaltando, qual a importância de participar desse debate? Bom, embora faça 50 anos, esteja fazendo 50 anos desse golpe, é algo que a gente não pode esquecer. Nem a juventude, que não conheceu, mas a juventude daqui para frente tem que saber o que aconteceu. E quem vivenciou não pode esquecer, porque a gente não pode permitir que a possibilidade de um novo golpe possa existir na nossa realidade. Nós temos que efetivar a democracia, temos que amadurecer a nossa democracia e crescer com a nossa democracia. Então, conhecer o que foi o golpe, os impactos que ele sofreu, é fundamental para que a gente possa evitar uma nova possibilidade de termos essa realidade novamente no Brasil. Tá certo, professor. Muito obrigada pelas informações. Então, fica aí o convite. O seminário é amanhã no Bloco J, às 6h30 da tarde. Ediane Stuart, para o FUB Notícias. O FUB Notícias.